E depois de um carnaval chuvoso, a quarta-feira de cinzas amanheceu ensolarada, com o céu aberto, registrando mínima de 22 graus. Você que está acompanhando aí o TVC Agora pelas nossas redes sociais, pela TVC 13.1, vamos dar uma espiadinha lá fora para saber como está o céu aqui na Cidade das Águas. Vamos lá, produção, vamos saber se céu aberto ainda, se continua entre nuvens ou não, ou se vai chover agora à tarde, porque aqui em Três Lagoas é isso, né gente? O céu engana, a gente acorda aí num céu limpo e de repente, como que a gente faz? A gente sai aí desprevenido e a chuva vem. Então vamos dar um pulinho lá fora para saber como que está o céu. Olha aí, céu aberto em algumas áreas aqui em Três Lagoas, outras áreas tem poucas nuvens, venta por aqui, porque é muito difícil, nós que somos traslagoenses, sabemos que ventar aqui em Três Lagoas é muito difícil e quando venta, né gente? Aquele sopro de brasa, um calor tremendo. Mas assim então está o tempo agora aqui em Três Lagoas, neste exato momento. Muito obrigada, pessoal da produção, por essas imagens aí da nossa cidade, né? Então amanheceu ensolarado, céu aberto, nós tivemos então 22 graus de mínima, viu? E a máxima hoje, gente, é de 31 graus e tem sim previsão de chuva na parte da tarde e da noite, o tempo continua nublado, viu? Com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas durante aí a noite. Então vamos saber como que ficam as temperaturas para amanhã, quinta-feira, aqui em Três Lagoas e toda a nossa região, né? Três Lagoas então registra a mínima de 22 graus e a máxima de 31 graus. Brasilândia também 31 graus, água clara 32 graus. E amanhã, gente, o tempo fica aí nublado durante o dia inteiro, viu? De manhã até a noite, tempo nublado, podendo ter chuviscos aí durante o dia, né? Esse vai ser a temperatura de amanhã, quinta-feira. Vamos saber em Aparecida do Tabuado como que ficam por lá? Ó, mínima de 23 graus, máxima de 31 graus, Paranaíba 30 graus e Inocência também 30 graus. Chuva não passou não, viu, gente? O que passou foi o Carnaval, tem muita chuva por aí. Com vocês, Rael.